Bom dia a todos, então vamos dar início a nossa quarta reunião pública ordinária da diretoria. Temos cor de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos a ata da terceira reunião pública para aprovar. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da terceira reunião pública ordinária. Solicito-secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo que os itens 16 e os itens de 28 a 32 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem, qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 6 e na sequência os itens 9, 12, 17, 18, 20, 33 e 37. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 46.02.2010.10 e 46.16.2010.25. Postergação do prazo estabelecido pelas resoluções autorizativas 2.879 de 2011 e 3.689 de 2012 para a entrada em operação dos seccionamentos da linha de transmissão Palhoça Imbituba em 138 KV na subestação Palhoça Pinheira e da linha de transmissão Palhoça Jorge Lacerda A em 138 KV na subestação Garrupaba. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 17 de maio de 2011, a Eletro-Sul foi autorizada pela resolução 2.879 de 2011 a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, incluindo os seccionamentos da linha de transmissão 138 KV Palhoça Imbituba na subestação Palhoça Mineira e da linha de transmissão 138 KV Palhoça Jorge Lacerda A na subestação Garopaba, com previsão para a entrada em operação em 18 meses. Em 18 de junho de 2012, a Celeste informou a SRT que havia sido prorrogada a data de entrada em operação da subestação Palhoça Pinheiro e da subestação Garopaba. Pela resolução 3.689 de 2 de outubro de 2012, a ANEL prorrogou, então, o cronograma de implantação dos seccionamentos autorizados pela resolução 2.879 de 2011, passando a operação comercial do empreendimento relacionado e atribuída a execução à Eletro-Sul para abril de 2013 e novembro de 2013. A Eletro-Sul, pela carta 209, de 20 de novembro de 2013, informou não conseguir realizar os seccionamentos autorizados na data aprazada em razão de sucessivas postergações por parte da Celesc da implantação da subestação Garopaba e Palhoça Pinheiro. Nessa mesma correspondência, a Eletro-Sul solicitou a revogação das autorizações para implantar os citados reforços ou a postergação das datas de disponibilização das instalações para setembro de 2015. Em 3 de dezembro de 2013, a SRT, pelo ofício 266, requereu que a Celesc confirmasse a necessidade de implantação das subestações, bem como informasse a data prevista para a entrada em operação comercial dessas duas instalações. E a Celesc o fez em 17 de dezembro, onde informou que o cronograma de implantação dos empreendimentos atrasaram e a entrada em operação comercial da subestação Garopaba ocorrerá em dezembro de 2015 e da subestação Palhoça Pinheira em dezembro de 2014. Assim, em 8 de janeiro de 2014, a SRT emitiu a nota técnica nº 6, na qual examinou o novo pedido de postergação de prazo e recomendou o seu deferimento, tendo em vista que a instalação da Eletro-Sul só pode ser executada, tendo em vista a execução pela Celesc e das duas subestações. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de prorrogação de prazo para a implementação de algumas obras decorrente de resoluções autorizativas da ANEL. A matéria é disposta no artigo 17 da Lei nº 9.074 e artigo 6º e 7º do Decreto 2335, matéria de competência da ANEL e discricionalidade da diretoria. entende, portanto, a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada. Os empreendimentos relacionados aos citados seccionamentos, eles têm por finalidade atender as novas subestações Palhoça Pinheira e Garopaba, da Celesc, a serem implantadas com o objetivo de remanejar a carga da subestação Imbituba. A data originalmente prevista para entrar na operação das duas subestações da Celesc era novembro de 2011, porém foi postergada para abril de 2013 e novembro de 2013, o que, consequentemente, também prorrogou a necessidade dos seccionamentos. E por meio da carta de 17 de dezembro de 2013, a Celesc confirmou que os cronogramas de implantação das subestações Garopaba e da subestação Palhoça Pinheira estão atrasados. Assim, verificou-se que a Eletro-Sul não foi a responsável pelo atraso na implantação dos seccionamentos. Em sua análise, a SRT recomendou que os prazos para a operação comercial dos seccionamentos fossem concatenados com as obras da distribuidora. Logo, a implantação da linha de transmissão 138KV Palhoça-Imbituba na subestação Palhoça-Pinheira passaria para dezembro de 2014 e da linha de transmissão 138KV Palhoça-Georgias Lacerda passaria para dezembro de 2015. Ou seja, são obras que eram para ser realizadas, concluídas em novembro de 2011, foram prorrogadas para 13 e agora para 15, praticamente 4 anos de prorrogação pela distribuidora. Assim, senhores diretores, com base em tal exposição, considerando que consta dos processos 48.500.0046.16.2010.25 e 48.500.0046.2010.10, dígito 10, voto pela prorrogação dos prazos de implantação dos seccionamentos autorizados pela Resolução 2879 de 2011, que seria da linha de transmissão Palhoça-Imbituba e da linha de transmissão Palhoça-Georgias Lacerda-A. E devido ao remanescente atraso na execução das duas subestações por parte da distribuidora, entendo, senhores diretores, pertinente determinar a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade que fiscalize a implantação da subestação Garopaba e da subestação Palhoça-Pinheira pela Selesc, de modo a verificar a situação de atendimento, confiabilidade e segurança de abastecimento das cargas cujo atendimento está relacionado a essas duas novas subestações, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de Turia decidiu pela prorrogação dos prazos de implantação dos seccionamentos autorizados pela resolução 2879-2011, da linha de transmissão em 138KV Palhoça-Ibituba, na subestação Palhoça-Pinheira, para dezembro de 2014, e da linha de transmissão 138KV Palhoça-Georgias Lacerda-A, para dezembro de 2015. decidiu ainda determinar que a SFE fiscaliza a implantação das subestações Garalpaba e da SEP Palhoça-Pinheira, pela Selesc, de modo a verificar a situação do atendimento, confiabilidade e segurança de abastecimento dos cargas cujo atendimento está relacionado a essas duas novas subestações. Próximo vídeo.